O Empretec é um seminário desenvolvido pela ONU, um seminário que oportuniza o empresário a reconhecer quais são os comportamentos empreendedores que orientam para o sucesso. Eu costumo brincar que o Empretec acontece de segunda a sábado, então eu não falo nem a carga horária, porque se é um curso de imersão, ele é totalmente vivencial. A pessoa tem a teoria e ela tem a prática, através de exercícios que são trabalhados no dia a dia do seminário, ela consegue colocar em prática os comportamentos empreendedores. Na minha vida, o Empretec foi um divisor de águas mesmo, porque ele me trouxe o pensamento empreendedor, o pensamento e o comportamento empreendedor. Então, antes, eu tinha muita dificuldade de me ver como a gestora do meu próprio negócio. A partir do Empretec, eu não apenas me vejo como gestora do meu próprio negócio, como eu sei me comportar em qualquer situação de desafio que me é colocada pelo mercado. É impressionante como ele nos transforma. E a partir do momento que ele nos transforma, evidentemente, a empresa é transformada também. Os resultados que o empreendedor consegue identificar, posteriormente ao seminário Empretec, ele vai perceber que ele vai conseguir planejar melhor as ações dele, ele vai perceber que ele vai conseguir reduzir, minimizar mais os seus custos, ele vai perceber como ele deve utilizar de estratégia para conseguir prospectar e se relacionar melhor com o seu cliente, e efetivamente obter o resultado que ele precisa na empresa. No final do Empretec, a gente tem que estabelecer algumas metas, e a gente aprende que metas são estabelecidas a lápis, e eu me lembro direitinho, eu coloquei como meta realizar três cursos de oratória no ano passado, e eu apaguei e coloquei, não, se eu realizar um único curso, uma única turma, está ótimo. E aí eu olhei para tudo que eu vi no curso, no treinamento, e falei, não, eu sou capaz. Voltei, apaguei e coloquei, serão três turmas, e eu acabei realizando cinco turmas. Pela atitude, o que ele muda na verdade é a postura, é a atitude. Quando você muda por dentro, você evidentemente reflete isso por fora. Então para mim é um sucesso e é um divisor de águas. Então quem tiver interesse em participar do Empretec, pode entrar em contato no telefone do SEBRAE, que é o 0800, 570-0800, o SEBRAE do Brasil todo, cada unidade federal, cada capital que possui uma unidade, uma sede do SEBRAE, ele tem uma agenda para o seu estado. Então ele tem uma agenda onde, em todo escritório regional, em todas as cidades que tem um ponto do SEBRAE, o Empretec vai estar acontecendo no ano todo. Então a pessoa, mesmo que não morar naquela cidade, ou mesmo que ela quiser realizar o Empretec, vivenciar o Empretec em outra cidade, e que inclusive é melhor ainda, porque é um desafio maior ainda, ela pode procurar o SEBRAE da sua região, ou ligar nesse telefone que eu comentei, que ela vai saber onde está acontecendo. O que não pode é perder a oportunidade de participar.